Com medo, Pato correu avisar Pocoyo para saber se ele também havia visto o mesmo. Com medo, Pato correu avisar Pocoyo para saber se ele também havia visto o mesmo. Com medo, Pato correu avisar Pocoyo para saber se ele também havia visto o mesmo. Com medo, Pato correu avisar Pocoyo para saber se ele também havia visto o mesmo. Com medo, Pato correu avisar Pocoyo para saber se ele também havia visto o mesmo. Com medo, Pato correu avisar Pocoyo para saber se ele também havia visto o mesmo. Com medo, Pato correu avisar Pocoyo para saber se ele também havia visto o mesmo. Com medo, Pato correu avisar Pocoyo para saber se ele também havia visto o mesmo.